Desde 2003, os devotos de Nossa Senhora Aparecida se consideram tijolinhos vivos na construção do Santuário Nacional. E dessa inspiração, nasceu o personagem Tijolinho, mascote do projeto Devotos Mirins. Um projeto criado especialmente para levar valores humanos e cristãos, formação catequética e educacional a todas as crianças que fazem parte da família dos devotos. E o motivo disso tudo existir é você, pai, mãe, avô, avó, que permitiu que o Santuário Nacional ajudasse a cuidar dos seus pequenos. Dando início, então, a esse projeto que começou com a revista Devotos Mirins e foi crescendo até se tornar o que é hoje. Quando a gente começa a pensar num projeto, qual é o mascote? A casa da mãe é toda feita de tijolinho. Maria é um grande tijolinho vivo na construção da igreja. Ela estava lá na origem da igreja. E todos os seus filhos são tijolinhos vivos. E a gente tem sim a tarefa de construir um mundo melhor, construir uma igreja melhor. Então, esse mascote ser o tijolinho é para transmitir a mensagem mesmo. Sejamos todos nós tijolinhos vivos. E vem a turma do tijolinho, né? Os devotos são todos representados em cada personagem, com todos os estilos diferentes, justamente para que cada criança se identifique nessa turma que faz parte do Santuário Nacional, que constrói a nossa igreja. A revista Devotos Mirins surge com essa expectativa de acolher essa faixa etária inicial dos devotos de Nossa Senhora. Oferecer um material, uma catequese de qualidade, baseado nos valores cristãos, com interatividade, com forma leve, bonita e dinâmica, para que as crianças também tenham essa possibilidade, através de Nossa Senhora, através dos personagens, se identificar com os personagens e assim também crescendo o amor e a devoção à nossa querida Mãe Aparecida. O que a revista Devotos Mirins traz para você? Por que ela é importante? Ela é importante porque ela nos educa, faz a gente ser uma pessoa boa, uma pessoa gentil. Ela faz a gente entender sobre a história de Jesus, de Maria. O que eu mais gosto que a revista dos Devotos Mirins traz para a gente é a oportunidade de poder estar com eles, se interagindo dentro da religião, trazer a fé para dentro de casa. A revista é o presente exclusivo para a criança que é cadastrada na família dos devotos. Fora a revista para os cadastrados, também a gente tem álbum de figurinha, com várias figurinhas, contando histórias bíblicas. É a Bíblia na mão da criança, na linguagem da criança. Mas nós também temos um espaço lá no subsolo do santuário, é o espaço Devotos Mirins. Todos os finais de semana a turminha apresenta os shows e oferece lá também uma catequese, ensinando valores e a participação das crianças e da família. Antes da pandemia eu ia assistir todo final de semana, não podia ter falta. Era muito divertido porque eles dançavam, faziam diálogos, era realmente muito legal. Mais um dia vai despertar, um novo dia para aprender e se alegrar. A gente trabalha com história em quadrinho, trabalha com música, com show, trabalha com desenho, porque o mundo da criança ainda mescla entre a realidade e a fantasia. Então quando a gente apresenta cores, brincadeiras, brinquedos também, para as crianças interagirem e aprenderem, é uma forma que elas vão captando de forma mais simples e tranquila. O Léo está com oito anos, ele conhece todos os personagens, gosta muito das músicas também. Ele nasceu com uma síndrome genética rara, chamada Coulain-Devries. Tem algumas características que são semelhantes ao autismo, né? Mas aí foi bem afetada a parte da comunicação. Hoje ele não tem comunicação verbal, ele fala poucas palavras. Às vezes ele está irritado, a gente começa a cantar uma musiquinha dos devotos mirins, ou então até mesmo dá uma revista, vamos ler, Léo? Aí ele já se acalma, já se interessa. Criança pode assistir, então, no canal do YouTube, todas as nossas historinhas narradas. E eu não posso deixar de falar que tem um programa de TV, o Devotos Mirins Show. É hora de brincar! É hora do desenho! Oba! Essa não! A TV está fora do ar! Xiii! Será que é antena? Não pode ser! Estava tudo... Ei, esse chufisco está parado! E é assim, com uma linguagem lúdica e divertida, que o projeto Devotos Mirins cuida, ensina e alcança as crianças, a família e a comunidade. Agora esse projeto tem 15 anos. E hoje a gente tem, inclusive, adultos que, quando ainda eram jovens e crianças e adolescentes, conheceram o projeto Devotos Mirins e hoje já estão indicando para os seus filhos. Então, é um projeto que vai de geração em geração, né? No projeto dos Devotos Mirins, eu fiz a inscrição no Léon, né? E a Liz, minha filha, minha mãe, deu esse presente para a gente, também colocando ela como devota. Torne a vida dessa criança mais feliz, oferecendo para ela a revista Devotos Mirins. Venha você ser família dos devotos através dos Devotos Mirins. Música 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 A CIDADE NO BRASIL